Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Canal dos Matiolas em mais uma visita super especial. Dessa vez estamos no bairro paulistano de Santo Amaro, região sul da cidade, cemitério de Santo Amaro. Como vocês podem ver aqui, peraí o pessoal está meio sujinho aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, agora sim, olha só quem está aqui conosco. Tudo bem pessoal? Isso é inveja, isso é inveja. Creio em Deus pai, tem uma cadeira ali, tem uma cadeira ali da impressão que vai, a noite aparece alguém ali. Gente, desculpa, desculpa, desculpa. Nós estamos no túmulo da menina Noêmia Jesnitzer, 1º de março de 1899 a 6 de setembro de 1899. Que as águas sagradas que envolvem o seu espírito, continuem nos abençoando. Sim gente, ah, é a foto dela aqui. Conseguimos, conseguiram até a foto dela. É o seguinte gente, esse túmulo aqui, essa menina como vocês viram, ela viveu apenas 6 meses e assim que ela foi enterrada aqui, ela se tornou uma santa popular do bairro. Esse túmulo, esse túmulo vertia água e daqui as pessoas, bom, a história toda vocês vão ver aqui, nós estamos aqui com o jornal, fecha um pouco mais a imagem aqui. Não cara, não dá. O jornal gente, é de 5 de dezembro de 1936, aconteceu, virou manchete. E agora ela vai ler aqui pra gente, né? Aumenta que está muito pequeno. Esse túmulo, ele já foi fechado para pesquisa, por quê? Esse túmulo foi considerado como um túmulo sagrado, saia água do túmulo e as pessoas vinham pra cá, tomavam essa água e se curavam de suas enfermidades. Eles diziam isso, né? Diziam isso, olha aqui. Essa é a reportagem de 1936, de 5 de dezembro de 1936, do jornal Correio Paulistano. Aumenta aqui pra você conseguir. Aí, peraí, deixa eu ler. Novamente, em Santo Amaro, a reportagem do Correio Paulistano. Uma menina bebeu a água e sarou. O que disse o vigário da localidade? Compreendendo o grande interesse que tem causado as nossas reportagens sobre o caso. Inexplicável que, presentemente, prende a atenção do povo de Santo Amaro e mesmo o desta capital. O Correio de São Paulo esteve ontem de novo na vizinha localidade, tendo ocasião de obter interessantes informes. Deixa eu só comentar. Naquela época, Santo Amaro era município independente ainda, né? E acho que só a partir desse ano, desse ano de 1936, é que ele se tornou o bairro da cidade de São Paulo. Um ou outro cidadão interrogado falava, olha, com certo receio diziam, ah, os senhores são jornalistas e procura não falar no caso, temendo de certo alguma consequência imprevisível. Ou seja, as pessoas, quando eram interrogadas sobre os milagres que aconteciam através da água da menina, as pessoas tinham receio de falar. Dizem que esta água tem muito poder, afirma-nos, um humilde botequineiro. Sabe o que é botequineiro, gente? É dono de botequim, ou seja, um comerciante, dono de bar, dono de algum comércio. Então, vamos falar de novo. Dizem que esta água tem muito poder, afirma-nos, um humilde botequineiro da Praça da Matrix. E muita gente tem usá-lo dela. Ou seja, as pessoas vinham para cá, atrás do milagre. No cemitério. E caminhamos novamente à cidade dos mortos de Santo Amaro, que se pôde chamar de Pitoresca, ao contrário do dia anterior. Um sol morno e loiro refletia nos túmulos alvadios. Aproximamos-nos do pequenino jazigo gradeado. Era gradeado na época, né? É, não tem. Quisemos levantar a tampa e raciocinar mais uma vez sobre a procedência da água que se acumula no seu interior. Mas ela não cedeu. Nesse momento, chega-se a nós um funcionário municipal e nos explica que o túmulo lendário fora fechado a concreto por determinação da subprefeitura local. A fim de pôr... Gente, o português da época é muito diferente do português de hoje. A fim de impedir contínuas visitas ao local. E do povo não levar essa água para casa. Eles colocaram concreto. É... É... Que mais? É... Contido... É... Água... Falavam que tinha poder extraordinário terapêutico. Meu Deus! Três moças entram no Campo Santo e dirigem-se ao túmulo de Noêmia. Viam ansiosas para constatar de Vizu... Nossa, não entendo essa... De visualização, é a gira da época. É... O estranho caso. E decepcionaram-se ao saber que o quadrilátero estava lacrado. Na suposição de que elas soubessem algo... Vou mostrar do outro lado. Meu Deus! Olha... Olha que eu gosto de português. Eu gosto de quem escreve coeto. Eu adoro. Eu sou quase uma Cíntia Chagas. E esse português aqui é muito difícil. Ah, aí foi perguntado a uma das moças... Que nos dizem as senhoritas sobre o poder da água doce... Não, desculpa. Que nos dizem as senhoritas sobre o poder da água deste túmulo. E antes que avançássemos mais, elas nos responderam que nada sabiam. Apenas estavam fartas de ouvir comentários assombrosos sobre aquilo. E foram ver. Uma menina curada. Saindo da necrópole, soubemos por um popular, aqui de Santo Amaro, que determinada menina havia sarado após ingerir a água milagrosa. Indicou-nos ele a casa da menor e seguimos para lá. Isso são os jornalistas da época falando. Tratava-se de Cecília Lux, de 14 anos, que reside com sua tia. Isso na época. Então é verdade que a água fez bem a você? Perguntamos-lhe. É verdade. Eu estava com uma terrível dor de dente e tinha o rosto muito inchado. Fui ao cemitério e o colveiro me aconselhou a beber um pouco daquela água. Bebi e fiquei boa quase na mesma hora. Falando com o vigário local. Os repórteres, jornalistas da época, foram até o vigário local. Deve ser da igreja de Santo Amaro. É, da igreja matriz de Santo Amaro, que é a única que tem, né, cara? É. Foram ao vigário. Seria interessante o depoimento do vigário, da paróquia. Olha para vocês verem. Paróquia é com CH. Na época era escrito paróquia. Seria paroxia, tá vendo? Paróquia. Já pelas suas condições de depositário dos sentimentos do povo, já pelas opiniões que ele pudesse emitir como religioso. Fomos procurá-lo em sua elegante vivenda. Muito amavelmente, o padre Marcele Franco atendeu-nos no ral para uma palestra rápida. Disse ignorar tudo, pois estava completamente alheio aos fatos. Perguntamos-lhes a que atribuía o acontecimento. E o vigário não respondeu. Há apenas uma sugestão. Alguns sugestionados se encarregaram de espalhar o caso. Que assim tomou vulto, tomou molde, uma grande proporção. Não é possível uma coisa dessas, falou o vigário. Despedimos-nos do paróquio e dispusemos-nos a regressar. Olha para você ver como o português era muito difícil, né? Muito assim, olha, não tem nem palavras. Não havia mais quem pudesse dar informações e ainda ouvíamos muitos afirmar. Fizeram mal em fechar o túmulo. Aquela água estava sendo de grande utilidade. É difícil imaginar de onde poderia virar água, né? Porque aqui não é uma baixada, não é um... Olha o terreno em volta. É o terreno normal, plano. É muito interessante, né, pessoal? Mas eu não teria coragem de beber a água do túmulo. Que veio do túmulo, Deus me liga. Não é nem por questão de preconceito, é por questão de saúde. Porque essa água, a gente sabe, é toda contaminada. Sim. Devido, se contamina por causa dos restos mortais. E do ambiente, do local e de etc, etc. E está aí já há 125 anos. Tem até a oração, estou vendo aqui, tem a oração da menina Noêmia. Ó, minha doce menina Noêmia, que pela misericórdia de Deus foi concedida a graça de ajudar aqueles que recorrem às bênçãos do Pai, para suportar com fé as dificuldades que a vida nos ensina. Junto a vós faço humildemente meu pedido cheio de devoção e fé, para que concedas a graça, faz o pedido. Quero, Pai, seu divino, filhos e Jesus Maria Santíssima, te cubra de bênção e poder, para que possais diminuir o sofrimento de todos aqueles que invocam o vosso abençoado nome. Que as águas sagradas, que envolvem seu espírito, possam banhar, fluidificar, remover todas as larvas espirituais. Noêmia, rogai por nós, Noêmia Gennitzer, ela deveria ser descendente de alemãs, essa região de São Paulo. Você botou a data certinha. Coloquei, coloquei. Essa região de São Paulo era, Santo Amaro foi uma colônia alemã, né? Inclusive, nós já estivemos na região ali de Parelheiros, no cemitério da... Eu vou colocar aqui o link. Nós já estivemos no cemitério da... Cemitério Alemão. É. Bom, gente, mais alguma consideração? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tem bastante gente ainda, a gente fala que está ali. Bem. Olha, Carlos, que vem bastante gente. Então, ela é uma fã da população. Pena que ele é uma fã da população. É, bom, pelo menos... Aqui é assim. No primeiro lugar, vem o Bento, né? Ah, o Bento. A gente vai mostrar depois o Bento XVI. É, o Bento. O Bento XVI, né? O Bento do Portão. O Bento do Portão. Bento XVI é... Bento XVI é lá em Roma. As três pessoas... 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 As pessoas... As pessoas... Acham não. A mentira... A mentira... O Bento e a Alvira. Alvira, onde é a Alvira? A Alvira é dela. A casa é lá, já pediu o filho lá. Ah... A história da Alvira é legal. Porque... Para não mostrar a câmera do senhor. Porque a gente tem o nome no YouTube. Eu vou passar até a série. Eu só não filmo assim esses... Esse... A Alvira tem o nome de pessoas... Ah, sim, sim. Tudo bem. A vida da pessoa vê no YouTube... E fica... Mas eu vejo o Bento e a Alvira é sem novidade. E a Alvira também. O seu nome é? Antônio. Antônio. Antônio pode mostrar então, né? Pode. O senhor explica pra gente. Qual é a história da Alvira? Então, a Alvira... O que eu disse... O que eu disse dela é que ela era uma noiva, né? E ela foi a... E ela se matou, foi assassinada, um negócio assim. E tem uma pessoa que foi devoto dela, que fez uma promessa e conseguiu, né? Foi abençoado com essa promessa. E essa senhora comprou um jaziga aqui e trouxe o corpo da Alvira pra casa. Ah, é. Porque na verdade o túmulo dela é doado. É doado? E ela tem bastante visitação. Tem bastante também. Aqui assim, em primeiro o Bento, segundo a Noeminha e terceira Alvira. É porque a Alvira, como ela fica ali atrás, eu acho que eu vejo gente lá, né? Eu não vejo muita, assim, pra eu ver as pessoas ali. Mas como eu fico, eu vejo mais. Certo, o Bento do Portão que é o primeiro mais representado, né? Ah, o Bento do Portão aqui é demais, assim... Sério? O pessoal deu uma afastada por causa da pandemia e também porque aqui antigamente, antes de privatizar, tinha muito morador de rua e as pessoas acabavam com medo, né? Sim. Mas no dia 2 de novembro, que foi o último finado que já estava privatizado, eu vi o poder dele aqui. Sério? Ó, ali em cima... Olha aqui que eu tenho aqui. Tá vendo que ali, ó... Peraí. Ah, vai pra mim. Ali, fizeram a reforma do Bento e foi inaugurado no dia de finado. Olha aqui, ó. Eu tenho as medalhas dele. Ah, que legal. É, a gente é patrocinado pela noite. E aí, foi, 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 foi... Fizeram a reforma e foi inaugurado no dia do finado. Era tanta gente, tanta gente que os pessoal começou a acender vela demais e acabou quase... E aí, nós tivemos que dar um beco nas pessoas pra tentar pagar e... Era muita gente, muita gente mesmo. É, realmente, dois anos atrás eu estive aqui, ali, tava tomado, tinha gente morando ali. Aqui, então é... Já privatizou. É, já privatizou. Não, é, não é privado. É concessão, né? É concessão. Concessão é pra eles ter uma administração de uma empresa durante 25 anos. A terceirização. A terceirização é quando você compra, né? Mas, tipo assim, é tudo essa empresa agora. Terceirizado, no caso. Terceirizado, é. Já não entra mais morador de rua, tal. Ainda bem, né? É, porque... Assim, a gente até entende que tem pessoas que estão na rua, mas eles já fizeram de casa. Eles queriam dormir dentro do Jaziga. Ah, não tem como. Eles queriam tomar banho e as pessoas ficavam com medo. Salubre, né, pra eles. É, tá em salubre, vigilância, tudo. E as pessoas também vêm e ficam com medo, né? É. Imagina bem, você vem fazer uma visita e tem aquelas pessoas, um monte de gente, muitos usavam droga. A pessoa fica, acaba não com medo, né? Lógico. E não se sente seguro. Agora não. Mas o Bento, no dia final, nós entrou 2.500 pessoas aqui. Gente, eu não sabia dessa. 2.500, mas digamos que dessas 2.500, pelo menos umas 1.500 eu vier aqui visitar ele. Olha o poder. É, ele é bem... Eu não sabia o que era, tal. Vamos lá, então já vai direto lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu terminar esse vídeo aqui, aí a gente começa lá. Mas tem quantos minutos? Então, São Antônio, muito obrigada. Muito obrigado, São Antônio. Saúde ao Bento e depois eu mostro a ozeira pra vocês. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, então. Muito obrigado, hein? Então, gente, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Acione o sininho de notificações. E também eu peço pra vocês que não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores by Divas e Divos Artigos Religiosos e também Caminho do Pinhal, Sebo e Antiguidades. Gente, se quiserem ajudar também com o Pix, pra ajudar nas nossas visitas, nossas viagens, tá bem aqui embaixo também o nosso Pix. É o assessoria.canaldosmatiolas.com Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.